Música 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 Muito ruim, muito ruim, muito ruim Paz, paz, paz Jamais, jamais, teve um público Muito ruim, muito ruim Muito ruim, muito ruim, muito ruim Muito ruim, muito ruim É, vai ser Viva na casa Quando o chão saiu pra minha namorada Pra fazer o somente, com ela na gravada Essa menina da defesa, eu te parei ficar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Liberta no pneu e o que só vai se Onde eu me coloque, sabe O que eu Berno? O opinion ano é difícil A história é de v&n É que já farei até 5 minutos Me solteiro É rápido que minha mamãe vai te confiar Eu tinha que ter vindo pra mal Já saiu? Não tava o que a roupa não tinha sido E vai dar pra gente ir até acabar Ah, não vou cantar A minha carreira é bacana Se você acabar me matando Se a quem vai quiser é o que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu A minha carreira é bacana Se você acabar me matando Se a quem vai quiser é o que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu Ah, não vou cantar A minha carreira é bacana Se você acabar me matando Se a quem vai quiser é o que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu A minha carreira é bacana A nossa se você acabar me matando Se a quem vai quiser é o que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu A minha carreira é bacana Se você acabar me matando Se a quem vai quiser é o que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu Eu vou cantar A minha carreira é bacana Se a quem vai quiser é o que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu A minha carreira é bacana Se a quem vai quiser é o que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu A minha carreira é bacana Ah, meu Deus do céu A minha carreira é bacana Se a quem vai quiser é o que eu tô imaginando Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu